Música Meu São Paulo tá gozado, ninguém sabe como é Tem gente que não se sabe se é homem ou se é mulher Toda mulher é São Maria, todos os homens é José Todos do norte está baiano, todos crioulo é Belé Música Eu conheço certo alguém que casou há poucos dias É um sujeito esquisito, dá fala fina e macia Eu liberdade pra esposa fazer o que ela queria Começa quando é demais e até o santo desconfia Música Eu conheço uma mulher, vive sempre no toalhete Se pintando e se arrombando, pensando que é verdade Pintura quando é demais, sorquente também derrete Tô vendo que qualquer dia ela sai pintando sete Música Eu conheço um jogador, tenho dó daquele moço Jogou a roupa do corpo até o lenço do pescoço Hoje lá na casa dele, teve um grande arboroso Sem ter nada pra jogar, jogou a sogra no poço Música Eu conheço um breganista, vou falar com meus ouvintes Quer fazer uma breganha, mas sei que ninguém consente A mulher dele tá véia, ele quer fazer o seguinte Troca véia de quarenta, por duas moças de pinte Música 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 Música